Veja onde? O que custa? Não é isso! Se não quer, deixa! Não sabes que satisfazer uma mulher ou o quê? Isso! Me rasga, me joga! Me joga, me solta, me chama nome! Por mais que eu grite, não para! Tá falando sério? Faz! Eu estou tudo que quiser! É isso que tu queres, né? Ok, ok. Não sabia que a gente eliminava o meu filho, né? É isso, não sabia que eu queria que ela violava e nem de dono! Eu não fui pura por acreditar nele! Eu não fui pura por acreditar nele! Não fui pura por acreditar nele! Ouviste bem? Eu disse todas. Quando tiver todo o meu dinheiro, liga-me e eu vou fazer o trabalho. Está presa por rapto de meninas? Que? Presa eu? Eu sou uma dama? Uma dama nunca é presa? Jesus Adam. Não, não, não! Saiam daqui! Saiam! Saiam da minha casa! Agora que você vai fazer o seu trabalho, Para fazer o seu trabalho, Mas você vai fazer. Você vai fazer o seu trabalho, Você vai fazer o seu trabalho,